Por favor, faça um vídeo mostrando quais são as cidades com mais brasileiros nos Estados Unidos. Paula, olha que curioso. As pessoas pensam que as cidades com o maior número de brasileiros são aquelas que a gente imagina. Por exemplo, Flórida, a gente vê aí Miami, Orlando, onde tem um monte de brasileiro, as pessoas falam muito português, é muito comum você chegar em escolas em Orlando e o seu filho está conversando em português com o outro ali, que é um amiguinho dele, e na sala fala muito português, isso é muito normal. Na verdade, Flórida nem está entre os três que mais falam português. Então, surpreenda-se, não é Flórida onde mais se fala português. Pode ser o maior número de brasileiros, com certeza, mas não é. Proporcionalmente tem muito mais outras pessoas de outros lugares, outras nacionalidades, onde a língua mais falada passa a ser o espanhol, por exemplo, e não o português.